Salve, salve galera da platina Tamo aqui filmando aqui umas manobras aqui Então o que você vai pegar aqui sem cortes? Basicamente isso ai que vocês vão ver De manobras ai E é isso ai Tô filmando ele aqui, calma ai Nós ta conversando aqui ainda Então galera é isso ai Gabrielzinho ta aqui morto Deixando o celular Fala um salve ai pra galera Aqui ó Gabrielzinho pegador E ai seu bosta Você vai voltar a andar de skate não? Onde você apareceu lá pra ficar observando Oi gente O Japão Gabrielzinho ontem representou ele Logo mais vocês vão ver o vídeo ai saindo também Do Gabriel pegador Como é que ele fica Ó carinha dele Vai Após não ta dando pra pegar nada A perna do Gabriel ta na frente Eu vou colar ali com o zoninho Eu vou colar ali com o zoninho Tá filmando ai? Eu to filmando tudo Ele filma assim ó Ele é doido É ó pra pegar de cima assim ó Não doido Tem que filmar de cima Lezado Vai Vai Hahaha O Ó O O Tá filmando É Agora vai Vamos lá Vamos lá Nossa, ai pregui, me deixei Da de novo ai Vamos parar de... Ali eles não passam na minha frente não, né, em cima de mim Ficou um doente no meio da rua com a câmera pra cima Ó o carro Então galera, é basicamente tudo ai Rotina ai, ó, do platino, filmando Estamos fazendo uns videozinhos ai, umas manobras Que que é? Vou dar uma parada aqui e depois dar o corte Esse vídeo eu quero falar, ué Esqueira do jeito Vamos lá prender no andar de skate Deixa eu andar com a mochila e tudo Já que você tá aqui, quer um gênero Quanto vai, hein E joga lá, né Trê, trê Trena, né Manda um salve ai pra câmera Valeu, platino, esquentei, mano Falei, platino, esquentei, mano Vai, vai Pra esquina E aí ó Vê como é que ficou 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 Não dá, ah, não tem tela não Não, não tem não Manda um salve ai, salve, salve, salve Salve, salve, galera Salve, salve, galera Salve, salve, galera Vamo lá, chum Trem, trem Trem Achamos o pai do menino Trem, trem Trem, trem Achamos o pai do menino Aê Uhuuu Acertou, bora, bora Alô Uhuuu Trem 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 Sei que dá pra me mandar mensagem de madrugada.